Glória, 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 Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor da glória, tu que vive, tu que reinas para todos sempre, ó Pai, estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, nesta campanha, Jesus Cristo, venha nos buscar, ó Deus, tem de misericórdia de nós, Senhor, Pai, perdoa todos os nossos pecados, Senhor, perdoa todas as nossas faltas, nós somos seres carentes da tua graça e da tua misericórdia, Papai, nós somos seres pecadores, meu Pai, tem de misericórdia de nós, meu Pai, ó Deus, nós te louvamos pelas bênçãos, te louvamos pelas vitórias, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, ó Deus, abençoa os teus servos, visite, meu Pai, a todos os nossos irmãos Maranatas, todos os nossos irmãos que fazem parte do nosso canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto, Canal Viva com Deus, ó Deus, dai vitória aos teus servos, meu Pai, tu sabes, ó Pai, da necessidade de cada um, Senhor, tu sabes, ó Pai, o que cada um precisa e necessita nesta tarde de quinta-feira, Senhor, ó Deus, fortaleça a tua igreja, fortaleça, meu Pai, o teu povo, meu Pai, tire toda a tristeza do meio do teu povo, todo o desenho, toda a falta de fé, Senhor, visite aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que não têm mais força, Senhor, que não têm mais nenhum vigor, ó Pai, tem de misericórdia, meu Pai, de nós, ó Pai, ó Deus, abençoa, meu Pai, as autoridades constituídas, ó Pai, abençoa, meu Pai, aqueles que estão em iminência, visita, meu Pai, Sara, meu Pai, esta terra, meu Pai, Sara, a nossa nação, Senhor, ó Deus de poder, visita, meu Pai, a tua igreja, visita, meu Deus, aquela mãe aflita, meu Pai, aquele pai aflito, aquele jovem aflito, que não sabe mais o que faz, ó Pai, tem de misericórdia, meu Deus, ó Deus de Israel, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tem de misericórdia de nós, ó Pai, tua igreja clama por libertação, Senhor, tua igreja anseia ir embora deste Egito, Senhor, tua igreja nela, tua igreja busca, Senhor, por Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, tem de misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço a vitória, em nome de Jesus, eu te peço as bênçãos dos altos céus, ó Pai, nos ajude a vencer, meu Pai, em nome de Jesus, Maranata, venha, Jesus, venha, Senhor, abençoa o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus.